Deixa eu fazer uma oração pela sua vida sentimental e amorosa agora. Pai, renova a chama do amor, traga a felicidade, o perdão, o carinho, respeito, compreensão, admiração, quebranta, corações orgulhosos, livra da vaidade, do orgulho, da presunção, que alguém venha sair de cima do muro, se posicionar, compreender, ouvir, respeitar, valorizar, fazer um mimo, Senhor, cuidar, presentear, levar para a janta fora, meu Deus, homenagear, em nome de Jesus trazer um buquê de rosa, uma caixa de bombom, levar para a janta fora, passear, viajar, reconstrói esse relacionamento, traga a paixão intensa, livra da inveja, do ciúme, das críticas, das falácias, das brigas, das discussões, meu Deus, renova, restaura a vida sentimental e amorosa pela fé em Jesus Cristo, meu Deus. Vai tocando no mais profundo do ser, de cada um, meu Pai. Não deixe que ninguém venha se intrometer, dar palpite, tentar azedar esse relacionamento, tentar colocar em xeque a reputação, caluniando, difamando, que a glória da última casa venha a ser infinitamente maior do que a da primeira. Um tempo de paz, de felicidade, de amor, de conquista, que eles venham superar essa barra pela fé. Eu vou deixar lá no link da minha bio, um e-book, como ser feliz no amor. Adquira, coloque em práticas divinas revelações e conte com as minhas orações. Você vai ser muito feliz no amor, alguém vai voltar, alguém vai te agradar, te respeitar. Você está para viver a melhor fase da sua vida, você vai testemunhar e experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor no centro do seu relacionamento. Escreva aqui, eu tomo posse, me segue para orações, salva, porque você vai voltar aqui para testemunhar. Amém? Compartilhe com alguém. Amém?